O pastor João Paulo, na cidade de Laguna, Santa Catarina. Só nem te crer, só nem te crer, tudo é possível, só nem te crer. Só nem te crer, só nem te crer, tudo é possível, só nem te crer. Só nem te crer, só nem te crer, tudo é possível, só nem te crer, tudo é possível, só nem te crer. Nós vamos aproveitar que estamos de pé e vamos ler a Bíblia. Zacarias capítulo 14, versículo 6 e 7. Eu estou com a minha esposa, irmã Custódia. Tanta gente de vermelho, ela estava com um casaco vermelho. Ah, aliás, com seus cabelos brancos. Salomão falou que quando a amendoeira começar a florescer... Nós vamos pregar uma mensagem titulada... Tudo aconteceu, ou quase tudo aconteceu no tempo da tarde. Vamos ler? Vamos ler? Zacarias 14, 6 e 7. E acontecerá naquele dia que não haverá preciosa luz, nem espécie de escuridão. Mas será um dia conhecido do Senhor, nem dia nem noite será, e acontecerá que no tempo da tarde haverá luz. Grande Pai Celestial, Criador dos céus e da terra, só o Senhor é Deus, e só Deus é o Senhor. Como nós ficamos alegres, Pai, de ter chegado até nós esta revelação. E agora nós podemos repetir as palavras de Miriam, Pai. Deus abençoa-me. Tenhas misericórdia de mim. Eu preciso tanto de Ti, Pai. Eu peço que Tu me ajudes nesta mensagem. E não deixa eu errar, Pai. Eu já erro tanto. Imagine pregar a Tua Palavra de uma maneira errada. Me socorre, Pai. Põe os anjos ministradores aqui do meu lado, Pai. Para me ajudar, para me ajudar, para me apoiar neste ministério da Palavra. Perdoa, Deus, minhas falhas. Minhas fraquezas, Pai. Minhas debilidades. Me cobre com Teu sangue e não deixe o inimigo zombar de mim. Eu preciso tanto, Pai. E eu sou o que está mais carente aqui esta noite. Misericórdia de mim, Pai. Me abençoa. É no nome do Senhor, Jesus Cristo, que eu te peço, Pai. Amém, Jesus. Amém, amém. Podem sentar. Mudou aqui, não é, Pai? Dou uma mudança aqui no púlpite. Tudo aconteceu ou quase tudo aconteceu no tempo da tarde. O profeta desta era diz que a Eva pecou pela parte da manhã e o Adão pecou na parte da tarde. Isso você já sabe de cor e salteado. A Bíblia diz que Deus falava com Adão na viração do dia, no tempo da tarde, Mambana diz que João Batista é semelhante o planeta Vênus, eu não me engano, que sai na parte da manhã. Mas aquela mesma estrela que sai na parte da manhã, anunciando que o sol se aproxima, é a mesma que se esconde ali na montanha, no tempo da tarde, anunciando que a noite, que a escuridão se aproxima. porque depois desta mensagem, depois do arrebatamento, este planeta Terra vai mergulhar na escuridão, na tribulação. E a ciência diz que o Vênus só perde em brilho para o sol. Mambana diz que muita gente desejou andar na luz de João Batista. Era uma mensagem linda na parte da manhã. Mas esta mensagem que nós estamos pregando, vivendo, servindo, chegou até nós no tempo da tarde. Eu vou devagar. Você já me conhece, você já sabe que eu não sou um pregador fervoroso. Não sei pregar assim muito corrido. Eu vou devagar. A semente da serpente chegou no ventre da mulher na parte da manhã. E a semente do Adão, a semente humana, a semente original, chegou no ventre da mulher no tempo da tarde. Chegou no tempo da sétima vigília no tempo do entardecer. aqui você pode ver quando o joio entrou em cena. Pode ver as duas sementes. Basta você ler Gênesis, capítulo 3, e versículo 15. Aquilo que Moisés escreveu, profeta diz que Moisés, Deus levou Moisés para o passado. Já o João, evangelista, Deus levou para o futuro. porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Isso aqui é mais claro do que uma bacia de leite. não se sabe por que, ou aliás, eu vim conversando com o pastor Febloni no carro. Eu tinha muita vontade de pregar uma mensagem intitulada Por quê? Por que que não tem um bom pregador nesse público? Por que que convidaram o João Paulo? Um velhinho um gagá que anda mais devagar quase parando que se deixar duas tartarugas para ele cuidar uma, ele deixa fugir. Porém, inimizade entre ti e a mulher é entre a tua semente e a sua semente. Aqui você pode ver quando a semente do joio foi plantado. Foi plantado o joio pela parte da manhã e a semente do trigo no tempo da tarde. Foi no tempo da tarde que o homem pecou parece que a metade do povo da mensagem não sabe o que é pecado. Nós estamos vendo muita gente ensinando álgebra sem conhecer o ABC. tem muita gente que nem sabe recitar o Pai Nosso e quer saber tudo sobre a terceira puxada. Eu ia falando com o pastor Pebroni num carro de um rapaz que ficou estudando o nome de uma carteira de cigarro que estava escrito em inglês ringling aquela coisa toda. Até que ele aprendeu decorou. Aí ele foi na lanchonete e a moça veio e disse o que você quer? Eu quero uma carteira de cigarro. Aí a moça trouxe o cigarro pegou para ele. Qual é o cigarro? É o inglis e ele enrolou tudo. A moça trouxe a carteira de cigarro colocou no balcão e pensou assim é bom é o cara deixava até falar inglês está até aqui o teu cigarro o que você quer agora? Agora eu quero uma caixa de fofe. Tem muita gente aqui nesta situação não sabe nem recitar o pai nosso e quer saber tudo sobre a terceira puxada. Foi no tempo da tarde que o homem pecou mas o que é pecado? Jesus Cristo falou do Espírito Santo do Consolador quando o Consolador vier ele convencerá o mundo do pecado da justiça e do juízo aí ele volta do pecado porque não crê em mim. Na verdade pecado não é fumar beber ou cuidar a mulher do vizinho não isto é um derivado do pecado o homem faz essas coisas porque ele não crê você pode passar ali na avenida de carro e alguém diz pra você sabe que nós estamos viajando dirigindo um carro por cima do petróleo não asfalto não é petróleo é um derivado do petróleo é como pecado o homem bebe fuma porque ele não crê em Deus você pode ver que quando Paulo pregou para o carcereiro o carcereiro fez a pergunta o que que eu devo fazer para me salvar ah joga o cinturão fora ah joga o cigarro no caixão do lixo ah para com essa cachaça não o que que eu devo para me salvar Paulo diz crê no senhor jesus cristo e será salvo tu e a tua casa na estrada que desce de jerusalém a gaza o felipe fez a mesma pregação quando eu nunca quis saber sobre aquela escritura do profeta Isaías o que que impede eis aí a água o que que impede que eu seja batizado a gente vai ver se você não é separado da tua esposa a gente vai ver se você não é divorciado né a gente vai ver você vai ter que fazer um curso a gente vai fazer uma capa branca bem bonita para você a gente vai chamar um pastor de fora não eis aí a água o que que impede que eu seja batizado é lícito que você venha a crer e este escritura aí está falando do senhor jesus cristo você tem que crer querido aqui nessa escritura Isaías escreveu há 712 anos atrás então pecado se chama incredulidade na verdade o pecado do Adão não foi ter um conto íntimo com a esposa dele porque é uma coisa tão lícita tão clara se eu levo minha mulher para a cama minha esposa eu estou pecando não pecado foi que quando chegou as duas cartilhas diante dele ele jogou o programa de Deus no caixão do lixo ele pisou sapateou em cima do plano perfeito de Deus e pegou a cartilha que a sua esposa trazia na mão que satanás tinha passado para ela pecado quer dizer incredulidade o homem diz ou se da palavra no tempo da tarde foi no tempo da tarde que o homem afastou-se de Deus foi no tempo da tarde que o homem perdeu o contato com Deus por isso que Paulo diz que Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo quatro mil ou mais que vê a reconciliação o homem tentou o homem procurava se aproximar de Deus e aquela coisa toda aquele desespero foi no tempo da tarde que o homem fez um avental de folhas de figueira um avental Adão fez aquele avental para tapar cobrir a sua nudez não é? vocês sabem mas aquele avental era semelhante a uma roupinha transparente as almas debaixo do altar no quinto selo tem uma roupa transparente eles estão debaixo do sangue do cabrito pelado sem roupa por isso é que a bíblia diz que foi dado comprido as vestes de branca eles não tinham vestes o sangue do bó não veste de ninguém e se vestir não dá para tapar no vest foi lhe dado comprido as vestes de branca porque eles não tinham veste de branca pode ser qualquer nação do mundo pode ser qualquer nação do mundo seja China Índia tem que ser lavado no sangue do Senhor Jesus não tem outra saída não tem outra maneira o sangue do Senhor Jesus Cristo nos purifica de todo pecado mas se andarmos na luz mas se andarmos na palavra mas se andarmos na mensagem senão o sangue não faz é porque o sangue de Jesus tem poder claro que tem mas cita o verso todo passou hoje falou da carta do Joãozinho com a Maritinha tem que ler a carta da Maritinha Joãozinho toda até porque no final da carta é que tchau beijinho o bacana a coisa doce está no fim da carta por que tem uma igreja que usa véu porque está fazendo uma doutrina em cima de um versículo isolado é o que se vê muito por aí não queria gritar e já estou gritando um avental de folhas de figueira mas o avental não funcionou quando Adão ouviu a voz de Deus foi no tempo da tarde aliás ele todas as tardes ele tinha companheirismo com seu Deus todas as tardes ele ouvia a voz de Deus que não era através de um profeta que Deus falava ele falava direto com seu filho quando o homem desviou-se ele perdeu o contato com Deus ele se escondeu de Deus quando ouviu a voz porque ele estava desviado e já tinha até feito uma religião quando a religião o homem o indivíduo ouve esta mensagem ele foge ele se esconde e esta mensagem não é a voz de Deus só que é através de um homem porque Deus sempre usou uma instrumentalidade humana ele fugiu ele se escondeu eu eu me lembro tanto assim quando Deus começou a falar como eu me lembro como eu me lembro quando Deus começou a falar comigo um dia eu vinha bêbado para casa não tinha uma descida assim na metade da descida Deus começou a falar comigo mas será que Deus pode falar com o bêbado pode querido pode pode ele pode falar com você esta noite ele fala baixinho nos teus ouvidos filho meu dá-me o teu coração ele não está pedindo o teu dinheiro o teu diploma filho meu dá-me o teu coração o homem fugiu o homem se escondeu de Deus ele ouve esta mensagem ele se esconde o Adão atrás de um avental de folhas e o homem fica dentro de uma capa chamada religião Deus tirou o homem do Adão tirar aquele avental porque não era uma roupa não era uma calça não era uma bombacha era um avental o Adão diz que a avental é uma peça que serve para proteger a roupa se usa a avental por cima da roupa não por cima da pele é que estone essa cara que tipo de roupa é essa avental não avental é uma peça que serve para proteger a roupa e quem gosta muito de avental é padeiro é garçom muito gosta muito de avental é mulher Deus colocou a pele de um cordeiro para cobrir a nudez do homem a pele de um cordeiro não era o sangue de um cordeiro era pele diz que Adão e Eva saiu do jardim com aquela pele ensanguentada por cima dos lombos o sangue pingando ainda pelas pernas e que quando Deus viu Adão aquele casal saindo do jardim em direção a caverna a mulher daquele homem grávida porque um animal engravidou ela e Deus gritou eu vou fazer um caminho para trazer vocês de volta é verdade olha Deus Jesus Cristo disse eu sou o caminho se você essa noite aqui para saber o caminho para o céu Jesus Cristo é o caminho Deus colocou a pele de um cordeiro para cobrir a nudez do homem Deus tapou a nudez do homem com a pele do cordeiro no tempo da tarde Deus falou com a era de Laodiceia dizendo aconselho de que de mim compres vestidos brancos quem olha assim para a era que estamos vivendo parece que está tudo no momento eu fico pensando assim quando o pastor da igreja de Laodiceia na Ásia Menor recebeu a carta do João nós estamos ricos nós estamos enriquecidos nós não precisamos de nada todo Laodiceia sofreu um determinado terremoto nem a ajuda do governo eles não fizeram não pode deixar que nós aqui vamos dar conta aquele pastor abriu aquela carta dizendo tu és desgraçada miserável pobre e nua e cega eu acho que aquele pastor deu até um piripaque quando deu essa carta porque hoje nós gostamos de pregar uma pregaçãozinha light parece que transformamos os nossos tabernáculos em salão de ética tudo bem mas veja como é que o João escreveu assim como é que o Espírito Santo mandou ele escrever essa carta nesses termos tão forte por que Jesus bateu naquele pessoal por que aconselho-te que de mim compres vestido branco para que te vista para que não apareça a vergonha da tua nudez pessoa uma pessoa nua e não sabe tem que ver que uma moça vai na praia coloca um biquíni ou um top lesson está numa boa parece até uma cachorrinha namorando ali na BR mas a meio mundo não tem nem aí não tem nem aí ela nasceu com alma mas ela passou tanto tempo ouvindo Deus falando através da alma ela não ouviu então a alma entrou no anonimato e agora essa moça que usa esse tipo de roupa não é mais de roupa para que não apareça a vergonha da tua nudez quando Adão diz de ouço da palavra ele foi expulso do jardim Deus não foi lá não meu filho não calma tudo bem você errou mas todo mundo erra foi reumano não precisa pode continuar no jardim você errou mas todo mundo erra Adão não fica chorando aí atrás dessa pedra rapaz não fica meu filho levanta a cabeça não fica estressado Deus não alisa ninguém ele foi expulso do jardim e provavelmente foi morar numa caverna eu tenho um livro intitulado manual bíblico que diz que o Adão teve 60 filhos criou tudo dentro de uma caverna sem água encanada sem luz e tem outro ele nunca mais ouviu a voz de Deus foi expulso quando Billy Paulo pecou desiou-se da palavra sabe o que o profeta falou Billy não tem mais lugar para você nessa casa ele foi morar com a vovó na mensagem porque não somos uma denominação o profeta diz que o pecado entra e nós vamos colocando um paninho quente por cima se falar de entregar para satanás parece que a mamãe daquele rapaz vai desmaiar é assim por isso que tem que mandar o diácono na frente para quebrar o gelo porque não sai mais um glória a Deus porque não sai mais nada a igreja está cancerosa e um câncer gera outro câncer e aí vai indo porque temos medo de fazer aquilo que o Paulo falou aquilo que o profeta ensinou aquilo que Jesus ensinou não se ouve isso aí deixa que eu vou devagar que eu chego lá tem a meia-noite eu não estou pregando a abombrinha pode anotar se eu errar anota depois nós vamos discutir Gênesis 3 23 24 Senhor Deus pois lançou fora o homem do jardim do Éden para lavrar a terra de que fora tomada agora você vai pegar um enxado não porque não tinha e havendo lançado fora o homem pois querubins no oriente do jardim e uma espada e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar para bloquear o caminho que levava até a árvore da vida que a árvore da vida é Jesus aparece aqui em Gênesis 3 aparece lá em Apocalipse capítulo 22 a árvore da vida com os pés com os pés de um lado e do outro do rio da vida a árvore da vida é o Senhor Jesus Cristo para guardar para guardar mesmo que ele quisesse voltar se aproximar dessa árvore ele não conseguia Adão foi expulso do jardim do Éden e passou o resto da vida numa capela nunca mais ouviu a voz de Deus Saúl Deus nunca mais falou com Saúl nem através do rinto nem nem por sonho nada 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 aí o rei Saúl foi buscar aquilo que ele vomitou que era a feitiçaria nunca mais ouviu a voz de Deus tudo isso aconteceu no tempo da tarde lá no Egito o sangue foi colocado nos umbrais da porta no tempo da tarde o cordeiro tinha um ano de idade se eu não me engano não tinha carrapicho não tinha pernas quebrada não tinha sarna não tinha defeito foi guardado por 14 dias no dia determinado o tempo da tarde o cordeiro morreu eu queria ler uma mensagem o sinal parágrafo 128 o sangue foi colocado nos umbrais da porta no tempo da tarde agora o tempo para expor o sinal não para impor vai expor e para dar fruto salmo primeira bíblia diz que o justo dá seu fruto na estação própria é agora a estação própria o fruto é agora os luteranos não deram fruto até martinho lutério fumava não deram fruto os pentecostais deram uma árvore muito grande cheia de folhas com muitos galhos também não deram fruto é agora Jesus Cristo disse pelos frutos conhecereis deixa eu ver a tua vida disse o irmão para que eu possa crer no teu pulo se tu é de pular rolar coisa programada já leva um lençol já leva uma toalha para cobrir as pernas das irmãs deixa eu ver a tua vida deixa eu ver os frutos para que eu possa crer no teu pulo na vez que dá um dia que vem se tu sacarias 14 7 mas será um dia conhecido do senhor nem dia nem noite será mas acontecerá que no tempo da tarde haverá luz 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 é a palavra Jesus Cristo disse eu sou a luz do mundo vós sois a luz do mundo não é para brilhar não é para brilhar bem tem que brilhar mas não é só aqui luz do mundo é para brilhar no restaurante é para brilhar lá no teu colégio é para brilhar na empresa que você trabalha é para dar bom testemunho em todos os lugares não é uma luz para colocar debaixo do alquire é aquela velha história do menino que queria morar na igreja mãe vamos morar na igreja vamos não dá morar na igreja a igreja é um santuário foi feito para adorar a Deus ai eu queria tanto morar na igreja a gente podia levar uma caminha um fogãozinho mãe vamos lá mãe por que pedrinho você quer tanto morar na igreja é que na igreja o papai é tão bonzinho sabe para quebrar o pau em casa por que pedrinho morar na igreja por que você não vê que não dá morar na igreja para mamãe mas na igreja o papai é querido o papai é bonzinho na igreja e o papai só brilhava aqui lá dentro de casa o pau pegava discípulos caminhando pelo caminho de Emmaus o irmão pregou hoje lá e quando Jesus fez menção que ia passar adiante eles convidaram não não vai já se faz tarde fica fica conosco vem outra escurecendo fica com a gente fica deixa eu falar do calvário Jesus Jesus Cristo morreu no tempo da tarde como o cordeiro morreu no gigante Jesus Cristo morreu às três horas da tarde e morreu no escuro sem roupa e no escuro houve trevas desde a hora sexta meio-dia até a hora nuna tem um livro que diz que no calvário era infestado de mosca cachorro urubu que tinha gente que era crucificada e a família não queria se incomodar não ia lá não tomava providência apodecia lá e os cachorros comiam aquela coisa mas Jesus Cristo morreu no escuro o sol sumiu desapareceu mas o gaúcho eu me cubro de vergonha o sol se cobriu de vergonha no começo da tarde tudo escureceu o tempo da tarde começa logo depois de meio-dia passou meio-dia já é tarde o sacrifício do velho testamento acontecia às nove horas da manhã meio-dia e às três da tarde provavelmente eram os três horários que o Daniel orava eu estou fazendo uma colocação Jesus Cristo chegou no calvário às nove da manhã meio-dia escureceu e às três horas da tarde Jesus Cristo morreu o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo morreu no tempo da tarde morreu às três horas da tarde este noite às três horas da tarde Jesus foi abandonado no tempo da tarde Jesus foi desprezado no tempo da tarde Jesus foi desamparado no tempo da tarde Jesus falou línguas estranhas no tempo da tarde profeta que fala ele ele lamassa abactam Deus meu Deus meu por que me desamparastes agora sim que compliquei foi preso mais ou menos às onze e meia de uma quinta fira Deus disse que viu o lugar cadeia na própria residência do Caifás onde Cristo passou a noite preso sem comer sem beber sem um pingo de água com frio até aí até que não é tanto mas quando Deus desamparou ele Deus meu Deus meu por que me desamparastes meu Deus o pai deixou o filho desamparado no Calvário a palavra saiu do corpo a palavra abandonou aquele corpo Jesus Cristo foi o corpo da palavra diz o profeta eu e o pai somos um quer dizer eu corpo e o pai espírito no tempo da tarde a palavra saiu do corpo abandonou a morada Jesus falou muitas vezes o pai está em mim as obras que eu faço não sou eu que faço é o pai que faz as obras agora no tempo da tarde Jesus podia dizer o pai não está mais o pai me abandonou no Calvário me deixou desamparado Laodicea fez a mesma coisa com Jesus Cristo mandou Jesus Cristo embora e fechou a porta mandou Jesus Cristo embora e fechou a porta ele bate 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 a porta está fechada tem uma coisa aqui Jesus Cristo quando veio a primeira vez ele veio buscar uma noiva hebreia quando Cristo veio a primeira vez ele veio buscar uma noiva hebreia uma esposa hebreia uma noiva que fosse da tribo de Judá que fosse uma filha de Abraão em 270 ele disse não leve ouro não leve prata não leve cobre não leve duas túnica não saldeis ninguém pelo caminho fica aí beijando para lá e para cá com três beijinhos essa turma aí não saldeis ninguém pelo caminho não entreis nas aldeias de Samaritano e de principalmente para as ovelhas perdidas da casa de Israel ele disse eu não posso te atender não posso tirar o pão da mesa dos filhos e jogar para os cachorros eu não vim fazer isso eu vim para as ovelhas perdidas da casa de Israel eu vim em busca de uma noiva hebreia os hebreus fizeram com Jesus Cristo a mesma coisa que a rainha Vasti ou Vasti fez com o rio Açoeiro Açoeiro fez um grande banquete e mandou chamar a rainha Vasti mandou buscar Vasti é uma palavra persa que quer dizer excelente ela era muito linda mas Vasti ou Vasti ela não aceitou o convite do rei Açoeiro eu não vou não vou escolher esse banquete o rei mandou sete homens especiais o rei mandou sete enucos para introduzir a rainha Vasti no banquete Deus mandou sete mensageiros para colocar você na eternidade com uma mensagem linda para transformar a tua vida para botar você na boda do cordeiro você vai rejeitar como a Vasti rejeitou o banquete do rei ele mandou sete enucos para introduzir a rainha Deus mandou sete mensageiros sete enucos olha com tanto recado e você fica aí ela disse eu não vou a esse banquete e foi aí que a radassa a Esther tomou o lugar da rainha a Bíblia diz guarda bem o que tens para que ninguém tome a tua coroa bem quem perde coroa eu acho que é a salvação comum da noiva não tem como perder a coroa porque são predestinados para não perder a coroa mas é bom guardar Jesus queria casar com a esposa hebreia João 1 verso 11 e 12 ele veio para o que era seu não está claro mas os seus não receberam Avast não recebeu ele veio para o que era seu mas os seus não receberam ele mandou para as jovens perdidas lá agora João está dizendo aqui ele veio porque era seu quando Boaz foi na porta da cidade foi para comprar Noemi Remir resgatar Noemi e tudo que o marido perdeu os filhos perderam para resgatar aquilo que caiu na mão de terceiros e não foi o Boaz lá propriamente para Remir a Ruth mas a Ruth entrou na transação porque aconteceu com a noiva gentil veio casar com uma hebreia ele veio para o que era seu mas os seus não receberam mas todos quantos receberam deu-lhes o direito o poder serem feitos filhos de Deus os que crê no seu nome a os que crê no seu nome serão adotados na família somos filhos por adoção tem muitas mensagens adoção ele veio para o que era seu mas os seus não receberam ele veio para as ovelhas perdidas da casa de Israel ele não veio atrás de bode ele não veio atrás de cabrito ele não veio atrás de cachorro os doze apóstolos todos eram hebreus não tem um gentil aqui entre os apóstolos os doze apóstolos todos eram judeus hebreus não tem um só gentil no fundamento da igreja diz que a igreja está edificada em cima do fundamento dos apóstolos e dos profetas quando chegou Jesus que chegou em betânia lá já Lázaro estava morto alguém falou para Marta o mestre está entrando em betânia Jesus Cristo veio e encontrou a Marta que fala dos hebreus Marta conversou um pouquinho e disse Maria o mestre está aí te chama a Maria saiu correndo para mim para mim com meus botões essa Maria representa a noite ele veio para aqui mas todos Maria saiu correndo 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 eu posso lembrar de Bartimeu quando alguém disse Bartimeu tem bom ânimo o mestre te chama ele saiu gritando gritando filho de Davi tem misericórdia de mim não sei como ele ia lá cego tateando aqui apalpando caindo e gritando querido se você soubesse o que é o reino dos céus se você soubesse um pouco sobre a eternidade você andava de nariz no chão você andaria gritando gritando filho de Davi misericórdia de mim aleluia 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 o senhor não faria aquela oraçãozinha baixinha baixinha cochilando saíria gritando por que que Bartimeu saiu gritando filho de Davi tem misericórdia de mim porque era a última vez que Jesus Cristo estava passando naquele caminho não tinha outra oportunidade era aquela tudo ou nada agora topa ou não topa como diz o outro arrebatamento é só um querido arrebatamento é só um não tem dois arrebatamento para a noiva não Cristo que a gente vai testamento ó perdeu perdeu o arrebatamento você vai virar lixo atômico você vai virar bucha de canhão você vai passar fome chorar gemer sol escaldante é três anos e meio sem chuva sol direto eles tem poder para fechar os céus para que não chova nos dias das suas profecias eles tem poder eles tem poder para mandar toda sorte de praga tantas quantas vezes quiseram quiserem hoje o planeta tem 75% de água mas tem só 1,5% de água potável hoje 1,5% de água potável na tribulação não vai ter chuva não vai ter nem água barrenta imagine potável Maria chegou chorando ajoelhou nos pés de Jesus Cristo chorando como é bom chorar como é bom oração quando você chora quando saem aquelas lágrimas quentes assim você não grita você geme você geme Paulo diz nós sabemos orar como convém mas o Espírito Santo intercede com gemido gemido sem palavra Ana não falava Ana não falava Maria chegou chorando ajoelhada nos pés de Jesus Cristo chorando quando Jesus viu todos chorando ele se comoveu muito no seu Espírito e se perturbou como é que ele ficou perturbou Paulo disse eu estou louco eu estou louco eu quero que você me suporte na minha loucura eu estou zeloso por vós eu quero apresentar vocês como uma noiva ataviada sem mancha sem mácula pois é tem pessoas que não dão muito valor a pastor você não sabe enquanto você dorme enquanto você ronca enquanto você está debaixo de um belo cobertor pastor está chorando por ti está acordado fazendo vigília chorar Deus por que aquele irmão saiu Deus por que por que tem tanta gente que não vem na ceia será que é eu sou eu então me tira então me tira da frente coloca outro tira João Paulo me suporte na minha loucura estou zeloso é um louco um zelo Jesus disse um zelo da tua casa me consumirá depois que ele falou com Marta e Maria veio a ressurreição depois que ele veio para os hebreus rejeitaram veio para a noiva gentil agora o que falta o que falta agora a ressurreição dos mortos essa mensagem chegou até nós chegou até nós no tempo da tarde mas veja bem os lobos os chacais os coiotes os animais noturnos também saem em busca das suas presas no tempo da tarde cuidado para não confundir sai no tempo da tarde o falso do mensagem no tempo da tarde o lobo os coiotes os chacais também estão aí com a bíblia na mão com a mensagem na mão cuidado 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 que a carpa é do profeta mas o sangue é do cabrito a vida de onde está de onde veio de onde veio Paulo disse que eu temo que depois da minha partida lobos cruéis ele se chamou de lobo Paulo surgirão no meio do rebanho com palavras pervertidas para atrair o rebanho após si para roubar um monte de membro aqui dessa igreja para roubar um membro lá tem pessoas com igreja grande não ganhou uma alma só roubou Paulo disse para não edificar em cima de fundamento alheio mas é só o que se vê passou edificando em cima de fundamento alheio o febrônio botou mochila nas costas gastou a sua juventude toda passou a sua mocidade passou a sua adolescência carregando mochila por isso que ele vai ter um bom galantão por isso que todo mundo gosta do pastor Febron porque pelos frutos se conheceriam pelos frutos conhecem e mostrar lobos cruéis os chacais o lobo animais noturnos sai também na boca da noite em busca das suas presas aleluias estou quase terminando antes de terminarmos eu queria dizer que foi muito bom muito bacana muito especial o trabalho que Deus fez na vida da vaste adorecendo aquele coração que seria dos hebreus que seria da ester que seria de Mardoqueu ia ter até uma forca esperando por ele ia ter até uma forca esperando por aquele ovo injusto chamado Mardoqueu aí foi que Deus entrou em cena aí você pode ver o achir de Deus avasta e sana eu não vou não eu não vou o rei mandou eu buscar com sete nuca tudo bem vestido tudo gente especial mas eu não vou e maquilino o que seria de mim se não fosse deste jeito digamos com pena de Jesus claro choramos ele sofreu demais mas o que seria de nós se não fosse desse jeito o que seria dos hebreus da ester do Mardoqueu se eu vá se não querido lá que eu já estou indo eu já estou indo é um prazer para mim ele me convidava para um banquete não mas disse eu não vou o que seria de nós se a noiva hebreia tivesse casado com Jesus aceitado os hebreus rejeitaram o banquete também e disseram olha eu eu não posso ir esse banquete eu não posso ir porque eu comprei um campo o segundo disse eu não posso ir este banquete eu comprei cinco juntas de bois o terceiro disse eu não vou esse banquete me dispensa eu casei eu casei eu estou em plena lua de mel não vou não não vou não aí a vara e a vaste respondeu para os sete anuques eu não vou lá só tem bêbado só tem aquela gentalha eu não vou eu sou linda eu sou especial não não é o que a laudiceia diz eu não eu estou rica estou enriquecida não tenho falta de nada por que que eu vou aceitar esse branco por que que eu vou me batizar não fica Jesus conosco fica já se vai tarde seia conosco Jesus seia a gente tem os pães guardados para você vem entra na nossa casa cura nossas feridas aleluia tudo aconteceu ou quase tudo aconteceu no tempo da tarde eis que eu estou à porta e bato se alguém ouvir a minha voz isso aqui é profundo alguém ouvir a minha voz você ouviu entrarei em sua casa e cearei com ele a ceia é uma refeição que acontece à tarde cearei com ele e ele comigo você quer dizer refeição que acontece à noite se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta que vocês trancaram a porta para mim vocês fecharam a porta vocês não querem deixar eu entrar refeição que acontece à tarde ceia esta refeição esta ceia este alimento esta mensagem este maná escondido chegou até nós no tempo da tarde tudo 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 ou quase tudo aconteceu no tempo amém aleluia glória a Deus aleluia pode aplaudir Jesus Cristo pode louvar a Jesus Cristo com palmas ele merece ele é o rei dos reis ele é o senhor dos senhores aleluia 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 glória a Deus cadê o Beto vem cantar um hino aqui quem canta aqui pra cantar o vi vi ver a Jesus nascer às tardes o Beto saiu o Beto canta o vi divino companheiro no caminho sua presença sinto logo ao transitar Deus entende e tu dissipar de toda sombra fica em o luz a luz bendita do amor fica Senhor já se faz tarde deis meu coração para pousar faz em mim morar da permanência fica Senhor fica Senhor meu Salvador a sombra da noite se aproxima e dela o tentador vai chegar não não me deixe sol do caminho Senhor ajuda-me 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 a Deus chega fica Senhor fica Senhor já se faz tarde Diga Diga pra ele tens meu coração para pousar faz em mim morar da permanente fica Senhor fica Senhor meu salvador uma vez mais com teu coração fica Senhor já se faz tarde tens meu coração para pousar faz em mim faz em mim morada permanente faz em mim morada permanente fica Senhor fica Senhor fica Senhor meu salvador com os olhos fechados quase tudo aconteceu no tempo da tarde foi no tempo da tarde que o Senhor isto é foi também que o Senhor prometeu que no tempo da tarde haveria luz antes da noite antes que o mundo mergulhe na noite escura de um modo completo um caos total o mundo está mergulhado na imoralidade todos os princípios morais tem sido desfeito o que se pode esperar deste mundo é a escuridão total as religiões tem mergulhado numa escuridão total tem compatuado com a política e com a modernidade Deus Deus não serve a não ser como uma fonte de recurso para os bens materiais não se prega salvação se prega prosperidade material é a escuridão mas lembre-se Deus prometeu um profeta que traria a sua luz a sua palavra também no tempo da tarde então é um momento de oportunidade que você possa dizer fica Senhor já se faz tarde eu não vejo recursos esperanças lá fora eu olho para ti fica comigo nesta hora salva minha alma me dê esta fé fica comigo na criação dos meus filhos me ajude a sustentar esta luz deste dia este é o momento final e o próximo passo de Cristo será levar a sua noiva divino companheiro no caminho tua presença sinto logo ao transitar do medo de cima de cima estes toda sombra já tenho luz a luz bendita da Tua da Tua amor fica Senhor já se faz tarde eis meu coração para pousar faz em mim morar a permanente fica fica Senhor fica Senhor teu Salvador por Senhor Senhor P Obrigado.